Uma hora, três minutos, uma e três, um abraço para Maria Cristina em Campo do Brito, Dona Maria em Aqui da Banho, do Gival, no loteamento Boa Viagem, Nossa Senhora do Socorro, e todo mundo, o Peter também que está assistindo a gente, amanhã vou falar sobre esse assunto de sinalização aqui em Sergipe, não só em Aracaju. Mas antes, tenho uma informação para você, daqui a pouquinho tem bareta, mas você sabia que ontem foi celebrada na Grota do Angico, que fica nos limites entre os municípios de Poço Redondo e Canidete e São Francisco, no sertão do estado, a Missa do Cangaço. O evento marca o aniversário de 81 anos da morte de Virgolino Ferreira, o Lampião, que foi morto pela polícia na Grota, ao lado de Maria Bonita e outros cangaceiros. A missa foi organizada pela neta de Lampião, Vera Ferreira, e integrantes do Museu do Cangaço. A 22ª Missa do Cangaço, lá na Grota do Angico, no alto sertão do estado. Um abraço para todos que participaram e que mandaram o recado para a gente.